E mais uma bela apreensão realizada por policiais militares do Batalhão de Fronteira em parceria com policiais da Polícia Federal que retiraram de circulação mais de duas toneladas de maconha. Essa grande apreensão aconteceu na cidade de Francisco Alves, na região noroeste do estado. Policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira, em ação integrada com policiais federais do Núcleo Especial de Polícia Marítima, o NEPOM da Polícia Federal, estavam realizando o monitoramento de uma estrada rural em Francisco Alves e descobriram que em uma mata ciliar ali, haviam escondido diversos fardos contendo substância análoga à maconha, aproximadamente mais de duas toneladas do entorpecente, como você vai vendo aí nas imagens. Esse entorpecente estava aí escondido sobre lonas, galhos, uma tentativa aí de enganar os policiais e dificultar a localização. Os policiais efetuaram a apreensão desse entorpecente, conduziram a droga até a sede da 2ª Companhia do Batalhão de Fronteira, onde foram ali adotadas as medidas cabíveis. Depois, a droga foi encaminhada à Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos legais. Ainda em uma operação conjunta, isso aconteceu no domingo, os policiais do Batalhão de Fronteira e também policiais da Polícia Federal, realizando o monitoramento ao longo do Rio Paraná e as margens de Guaíra, quando localizaram abandonado um veículo que estava carregado com 210 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 232 quilos. O veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Federal da cidade de Guaíra. Inclusive, para falar sobre essas duas apreensões realizadas aqui na nossa região, nós conversamos com o Tenente Voltolini, que contou em detalhes como foi essa ação conjunta e como foi essa apreensão. Equipes do BPFROM em Guaíra, em ação integrada com o NEPOM da Polícia Federal, realizaram a apreensão na data de ontem, 19 de dezembro, de 2 toneladas e 200 quilos de maconha na cidade de Francisco Alves. A informação chegou até a equipe através de denúncia anônima, sendo relatado que em meio à mata havia uma grande quantidade de possíveis entorpecentes ou cigarros escondidos. A equipe foi até o local para fazer a verificação e acabou se deparando com a grande quantidade de entorpecentes. Em ação integrada, fizeram então a retirada dos entorpecentes do local e encaminharam até a delegacia da Polícia Federal. O prejuízo estimado ao crime chega à casa dos 10 milhões. Nessa semana ainda, no dia 17 de dezembro, no domingo, as mesmas equipes do BPFROM de Guaíra, em ação integrada com o NEPOM da Polícia Federal, fizeram ainda a apreensão histórica de 232 quilos de cocaína, sendo essa a maior registrada pelo batalhão, nos seus 10 anos de criação. A apreensão também foi informada através de uma denúncia anônima, relatando da quantidade de entorpecentes sendo carregado, a princípio achando que se tratasse de eletrônicos ou cigarro contrabandeado. Porém, as equipes, ao chegarem no local, acabaram se deparando com um veículo já preparado para o transporte e carregado com o entorpecente. Foi encaminhado à sede da Polícia Federal para os devidos encaminhamentos e o prejuízo ao crime estimado gira na casa dos 17 milhões, sendo este um total de quase 30 milhões de prejuízo empregado contra a criminalidade por ambas as instituições nos últimos três dias de trabalho. Legenda Adriana Zanotto